Eu sou o Bruno Vieira e sejam bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo, pessoal, irei falar sobre o terceiro dia de jogos da Copa do Mundo de Basquete. A segunda rodada já começou e já tem país comemorando classificação para a segunda fase. Começando, claro, pelo grupo A, a Venezuela bateu a costa do Marfim por 87 a 71. A Venezuela teve o controle da partida, inclusive chegou a abrir 20 pontos de vantagem. E o time da costa do Marfim melhorou em relação à estreia diante da China, mas é um time que deixa muito a desejar. A Venezuela tem várias e várias limitações e já está, inclusive, eliminada da Copa do Mundo. Não tem mais nenhuma chance de qualificação. A Venezuela está viva e quem ganhar de China e Venezuela vai avançar para a segunda fase da Copa do Mundo. O Heisler Guilherme, que fez 28 pontos e deu 7 assistências, foi a estrela do jogo e o grande nome da vitória venezuelana. No outro jogo do grupo, tivemos um jogo que não faltou emoção. Se, na questão técnica, o jogo deixou a desejar, vimos China e Polônia completamente afobadas em quadra. Emoção foi algo que, em Pequim, teve de sobra. A Polônia venceu a China por 79 a 76 na prorrogação. Foi um jogo onde tivemos um primeiro quarto de total domínio da China. A Polônia até tentou equilibrar as coisas, mas não conseguiu. No segundo quarto, quando o Matheus Ponietka e o AJ Slaughter entraram no jogo, a Polônia entrou no jogo. Esses dois jogadores carregaram a Polônia o jogo inteiro. A Polônia, que chegou a perder o jogo por 10 pontos, conseguiu abrir uma vantagem de 5. E, no terceiro período, a Polônia conseguiu a manutenção dessa vantagem. Mas, no quarto período, a China veio para o ataque. A China chegou a abrir 4 pontos de vantagem. Só que aí, o Matheus Ponietka mostrou porque é o craque desse time da Polônia. Ele resolveu jogar e a Polônia teve maior segurança no jogo. E, a 4 segundos do fim, a China tinha uma bola que poderia abrir 3 pontos. A Polônia, provavelmente, iria fazer a falta para forçar dois lances livres. Só que aí, o Ponietka roubou a bola. Conseguiu contra-ataque. A redinha, inclusive, rasgou. Porque o jogador da China veio com tudo e fez a falta no Ponietka. E o Ponietka teve dois lances livres. Ele acertou o primeiro. No segundo, se ele acerta, a Polônia ganha o jogo. Só que aí, ele errou. E fomos para a prorrogação. Uma prorrogação onde a Polônia teve o controle da partida. E, merecidamente, conseguiu a vitória. A Polônia está classificada Polônia. Que, volta ao Mundial de Basquete, depois de 52 anos. E, depois de mais de meio século, longe de um Mundial de Basquete, volta fazendo bonito. O Matheus Ponietka, com 25 pontos, 9 rebotes, 3 assistências e 4 tocos. Foi o grande nome dessa vitória gigantesca da Polônia que calou o Pequim. No grupo B, só falta a definição de posicionamento. Os dois classificados, a coisa já está resolvida. A Argentina aplicou 94-81 na Nigéria. Um jogo onde os nossos irmãos tiveram total domínio das ações. A Nigéria não teve nenhuma chance na partida. E, o Luiz Escola, com 25 pontos e 10 rebotes, duplo-duplo. Foi o grande nome da vitória da Argentina. O Luiz Escola, que é um professor, 39 anos e jogando demais. Joga muito fácil. O grande astro dessa seleção da Argentina. A Nigéria, que, na teoria, era a melhor seleção africana do torneio. Teve problemas na preparação para a Copa do Mundo. E isso afetou o desempenho do time dentro de quadra. A Nigéria poderia ter dado muito mais trabalho, tanto para a Rússia, quanto também para a Argentina. A Rússia, que, inclusive, também carimbou seu passaporte para a segunda fase. Batendo a Coreia do Sul por 87 a 73. A Rússia teve o controle do jogo. É um time muito mais versático da Coreia do Sul. Tem muito mais variação de jogadas. E a vitória foi muito clara. Foi um time muito coletivo. O Andrei Voronstiev, que fez 15 pontos. Capturou um rebote e deu quatro assistências. Foi o grande nome desta vitória da Rússia. A Rússia, que também está retornando a uma Copa do Mundo de Basquete. Mas, desde 2014. Ou seja, na última edição, a Rússia não havia participado. E volta agora. E Copa do Mundo de Basquete sem a Rússia não é Copa do Mundo de Basquete. A Rússia é uma camisa pesada do basquete bom. No Grupo C, tivemos jogo histórico por dois motivos. A primeira vitória africana nessa Copa do Mundo de Basquete. E a primeira vitória de um país na história do evento. Vitória da Tunísia sobre o Irã para o 79 a 67. A Tunísia dominou o jogo totalmente. O Irã não conseguiu jogar. A equipe do Irã não conseguiu repetir a boa atuação que teve diante da seleção de Porto Rico. A Tunísia se defendeu bem. Atacou com consciência. E um jogo pautado principalmente no Salah Meiri, que é o grande nome desse time da Tunísia. 22 pontos. Cinco rebotes. Cinco tocos. E três assistências para o Salah Meiri. Joga fácil o jogador do Dallas Mavericks. E a Tunísia está viva na Copa do Mundo. Quem apostou aí que a Tunísia ia morrer na primeira fase, pode se dar mal. E se aposta dinheiro nesses sites aí de aposta esportiva, pode perder aí uma grana por não ter acreditado na Tunísia. No outro jogo do Grupo C, a Espanha garantiu sua classificação 73 a 63 em Porto Rico. Tivemos um primeiro quarto com dominância dos porto-riquenhos, que conseguiram abrir quatro pontos. A Espanha se recuperou no jogo e com os jogadores como o Rubio e o Marc Gasol, o time conseguiu ter maior consistência, conseguiu passar a frente do placar inclusive por um ponto. E o terceiro período foi o que pra mim definiu o jogo. Porto Rico não jogou bem no terceiro período, só fez 10 pontos e em compensação tomou 21, ou seja, 11 pontos a menos do que o adversário. E o último quarto foi mera formalidade, Porto Rico não conseguiu reagir no jogo e a Espanha conseguiu aí selar sua classificação. Porto Rico vai pra última rodada contra a Tunísia e quem ganhar esse jogo vai se classificar para a segunda fase. O Marc Gasol com 19 pontos, 7 rebotes e 2 assistências foi o destaque da vitória da Espanha. Pra fechar o vídeo, Grupo D na área pessoal. O Grupo D já tá resolvido, só falta definir posicionamento. A Itália bateu a Angola por 90 a 61. A Itália dominou o jogo, a Angola é um time bem limitado tecnicamente, não tem muito a oferecer. É um time que não tem tanta variação de jogo assim. Enquanto a Itália mesclou muito, usou vários jogadores durante a partida. E o Jeff Brooks com 11 pontos e 11 rebotes foi o grande astro da Itália. A Itália é um time que pode surpreender nessa Copa do Mundo. Tem bons valores, jogadores de excelente qualidade e a Itália que retorna a uma Copa do Mundo de Basquete após 13 anos e retornando muito bem. Pra encerrar o vídeo, vou falar do time sensação da Copa do Mundo de Basquete. A Sérvia tá jogando demais, pegou dois adversários muito limitados tecnicamente, mas a Sérvia respeitou o adversário da forma que você tem que respeitar, indo pra cima e empilhando o sexta. A melhor forma que você tem de respeitar um adversário, ele sendo mais fraco que você, é você ir pra cima e mostrar isso na bola. É o que a Sérvia fez com Angola, fez hoje com Filipinas. 126 a 67. O time da Sérvia tá comendo a bola, tá esbanjando o basquete. E é um time, meu amigo, que pode chegar camisa pesada no mundo do basquete. Tem que respeitar a Sérvia porque, na hora do vamos ver, camisa pese. Essa camisa da Sérvia é uma camisa muito forte do basquete. É um time que tem muita variação de jogo, jogadores que são espetaculares. É um time que pode usar dois pivôs, que pode usar uma linha ali com cinco jogadores mais velozes. Enfim, é um time espetacular. O Djordjevic, que é o treinador da Sérvia, tem aí um elenco na mão, totalmente entrosado, que se entende muito bem e que joga fácil. Não à toa, hoje, todos os jogadores da Sérvia entraram em quadra, jogaram mais de 10 minutos. É um time que pode se dar ao luxo de fazer isso. Poucas seleções no mundo do basquete podem se dar ao luxo de usar todo mundo numa partida. A Sérvia é uma dessas poucas seleções que tem esse luxo. E o Nemanja Bielitsa, com 20 pontos e 3 rebotes, foi o destaque da vitória da Sérvia. A Sérvia está classificada para a segunda fase. E vai ter aí o grande teste até agora na Copa do Mundo, na última rodada, diante da Itália, valendo a primeira posição do Grupo D da Copa do Mundo de Basquete. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. E eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco está no Olimpismo, está na Copa do Mundo de Basquete. Eu fui!